Atirador abatido, perdendo Charlie, tomando Alpha, perdemos C, Alfa sob controle, tomando Charlie, Vante aliado a caminho, recarregue, Vante em espera. Vante aliado a caminho, Vante de resposta aguardando ordens. Vante confirmada. Perdendo Alpha, Vante caçador despachado, Vante a caminho. Tomando Charlie, todas as bandeiras tomadas, manter postura atual, Vsat Orbital em espera, Vsat Orbital aliado no ar. Perdi ele, ameaça eliminada. Perdendo-a. Ameaça eliminada. Vante aguardando ordens. Vante de resposta em espera. Vante de resposta a caminho. Levante a caminho. Atirador abatido. Alvo eliminado. É quase sem tempo. Alvo eliminado. Alvo eliminado. Alvo eliminado. Arma fora, tem cobertura, deixe comigo Bom trabalho, prepare-se para a próxima Dominação Capturem o objetivo Tomando A, Alpha sob controle Tomamos a vantagem Versace orbital aliado no ar Tomando B, o inimigo tomou o Charlie Algo eliminado C sob controle Fante aliado a caminho Embaixo da escada Fante de resposta a caminho Comando C Versace orbital aguardando ordem Fante caçador aliado despachado Temos posição para lightning strike Ataque a caminho Sem monitor Tomando Charlie Fante de resposta a caminho Elefante em espera Elefante de resposta aliado a caminho Elefante de resposta em espera Elefante de resposta a caminho Elefante aliado a caminho Inimigos destruíram o seu Fante Abatido Baixa confirmada Franco atirador eliminado Missão quase completa Missão quase completa Não desista agora Versace orbital em espera Versace orbital no ar Atirador de resposta a caminho Atirador confirmado Fante aliado a caminho Perdi ele Checar alvo Fante de resposta a caminho Fante em espera Fante a caminho Tomando C Fante de resposta Tomando C Fante de resposta aguardando ordem Comando C Bandeiras tomadas Manter postura atual Fante de resposta Fante de resposta